Ela estava acordada no momento do acidente e se lembra bem da pancada e do desespero das pessoas. Foi tipo um sonho, um barulho, todo mundo gritando, pedindo ajuda, meu Deus, o que aconteceu? Aí quando eu me lembro já estava debaixo do carro, já e os pessoal gritando. A Glaucia quebrou a bacia e passou por cirurgia no Hugo. Desde o acidente, ela não consegue andar. Só mesmo deitada, de vez em quando sentada, mas ficou o tempo mais deitada, porque eu não consigo ficar muito tempo sentada, que dói muito. E agora de vez em quando eu estou sentindo umas câimbras, que eu choro de dor. Ela viajava do Maranhão para São Paulo. O acidente foi no dia 27 de janeiro, em um ônibus clandestino que transportava 49 pessoas, sendo 3 crianças. O ônibus saiu da pista e despencou de um viaduto da BR-153, uma altura de cerca de 10 metros. 41 pessoas ficaram feridas e duas morreram. Glaucia estava com três amigas. Uma delas está entre as vítimas fatais. Ana Lúcia dos Santos tinha 38 anos e morreu protegendo o filho, um bebê de seis meses. O pequeno sobrevivente já passou por cirurgia no fêmur e até hoje está internado em um hospital de Brasília. Nós vinhamos muito juntas, muito apegadas. Quando nós parávamos no lugar para tomar café, eu que ficava com o nenenzinho dela. Para ela tomar café, se banhar. Aí eu fiquei muito abalada com isso. A mãe da Glaucia se emociona ao pensar que a filha correu o risco de morrer. Nessa hora eu fiquei em desespero. Para mim foi a pior parte da minha vida, foi essa. E aí depois isso foi desmentido? Foi. Depois meus irmãos chegaram lá e disseram, foi não, minha irmã, não foi. Ela não morreu não. Estão te enganando, estão te enganando. Eu digo, não, vocês que não querem me dizer. Ele disse, foi não, foi não. Acabei de falar com a mãe lá que está com ela. Aí foi que eu só fiquei mais assim, depois que eu falei com ela mesmo, por telefone. Toda a família da Glaucia é de São Mateus, no Maranhão. Eles vieram à Goiânia uma semana depois do acidente e só conseguiram comprar as passagens graças a uma vaquinha feita entre parentes e amigos. Aqui em Goiânia só conhecem a Lídia, que morava no mesmo bairro, veio do Maranhão há sete meses em busca de trabalho aqui em Goiânia. O problema é que a Glaucia precisa de muitos cuidados. Os dois, pai e mãe, estão por conta disso. Levantar ela, colocar para sentar, para que ela se movimente um pouco, já que ela ainda não consegue andar ou se movimentar sozinha. A expectativa de tratamento é de, pelo menos, mais seis meses. E para continuarem aqui, eles precisam de ajuda. Eu ajudo no que eu posso, mas eu vejo a necessidade que os pais dela têm financeiramente para estar suprindo todas as necessidades que a Glaucia precisa nesse momento. Ela está precisando de fralda, bolsa de colostomia, aquele saquinho de leorina, né, também, gás. Tudo ela está precisando. Alimentação também, que nós estamos sem dinheiro, né, para manter a alimentação dela melhor. O pai da Glaucia sabe que o caminho para cuidar melhor da filha é com ele trabalhando. Por isso, pede ajuda para conseguir um emprego. Ele mexe com linha de transmissão. Eu estou esperando ainda não aparecer o serviço. E quanto mais rápido, melhor será para mim. Se eu arrumar um emprego, tem como eu trazer um parente, uma parenta, para ajudar a minha esposa no dia a dia com ela aqui. Em meio às dificuldades, eles ainda agradecem pela oportunidade de continuarem vivos e juntos. De cada experiência ruim, um aprendizado. Nunca mais andar em carro com destino. Então, vamos lá.